Passando mais um embarque do Rambo Dive Aí galera Olha o gato preto Que veio pra dar sorte pra gente Gato preto veio dar sorte pra gente É isso aí Hoje é 4h45 da manhã Iniciar esse embarque Fazer esse mergulho na risca do meio É isso aí Os gatos passando aqui Os gatos da beira mar O nosso barco chegando lá Poseidon de novo Vamos começando o embarque aqui 4h54 da manhã É isso aí galera É nóis aí Como é que teu nome aí amigo? Vanderlei Ajudando a gente aqui na catraia Galera lá na outra catraia Nóis aqui Mestre Manuel aí Mestre Barba aqui Tô com o boné Ó o boné aí Ó o Marquinho aí Ó o Marquinho aí O Marquinho Poseidon Valeu aí Tá mais cedo viu Carlinhos Deus querendo Tão cedo aí Viu Nóis Se Deus quiser Apaga Carlinhos Depois de ver o dia Qualquer hora é a boa Esse embarque aí Martim É Humberto aí É nóis mais uma vez A gente tripava fazendo a medição Na corda aí Começando a variação 5h24 da manhã É nóis É nóis mais uma vez Erva É nóis É côvê É nóis É nóis É nóis Ê É nóis É nóis É nóis Eu não consigo tirar você da cabeça Te conhecer foi viver uma cena de sonho Isso é a verdade que é pra que você não esqueça Da luz encantada que brilha o que nós pela noite Se nossas vidas já são tão difíceis de viver Penitência não dar um espaço para o amor Porque eu não consigo tirar você da cabeça Sigo sonhando e tentando afogar a solidão No mar 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 Eu não consigo tirar você da cabeça Te conhecer foi viver uma cena de sonho Isso é a verdade que é pra que você não esqueça Da luz encantada que brilha o que nós pela noite Se nossas vidas já são tão difíceis de viver Eu não consigo tirar você da cabeça Eu não consigo tirar você da cabeça Eu sigo sonhando e tentando afogar a solidão No mar 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 Música 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 Fim do primeiro mergulho, nove horas em ponto, nove horas da manhã. Olha o Jagadinha que chegou para pescar aí. Ô Rogério aí, galera da Netuno. Os Netunos aí. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eita! Tá bonito! Tá bonito! Tô na farinha aí, farinha grossa! Farinha grossa, viu? É grossa! Farinha grossa! É que eu tô sem o ângulo! Vai tirar o foto aí! Aqui é o vídeo aqui, rapaz! Aqui é o dos telespectadores! Os telespectadores do Humble Dive! Olha o camarão! Meu Deus do céu! Beleza! É o pirão saindo! É o pirão saindo! Olha o arraio! Olha o arraio! Olha o arraio! Olha isso aí! Olha o trabalho! Fortaleza! Vem ali, ó! Eita, meu irmão! Faleza, não! Vamo lá! Vamo comer! O vídeo aí! É nóis aí! Feliz aí! Silenciando! Nossa! Galera do Humble Dive! Os telespectadores de todo o Brasil! O Rogério aí! O Rogério da Netura! Nós aí! Aê, aê! O panelão aí! Esse panelão aí! Eita, meu irmão! O Rogério da Netura! É! O Pátio do Beria! O Chilidão! 13h42! O Pátio da Netura! O Pátio da Netura! O Pátio do Meria! O Pátio do Meria! O Pátio do Meria! O Pátio do Meria! E aí